Mudança climática no assunto global, não é, mas o outro precisa, toma atenção. Assunto, não é, então, você é o Diretor Geral do Ambiente e o âmbito Conferência Mudança Climática para Lima. Não é, mas o que realiza, não é, e, não é, participa, você, Périto, Cira, e a Rai Laran, no Rai Livro de Partilha Experiência, o ensalho de mitigação não resiliente sobre mudança climática, não é, mas o mundo sofre. Diretor Nemos, o subentidade, o serviço a mudança, o cuidado na falta de ambiente, não é, mas o desastre natural, que a calamidade, se não é, mas o mundo, o mundo enfrenta. O serviço a mudança, o serviço a mudança, para ter mais, menos, 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 educação ambiental, e também, e também, aí, não, mas o que Rai Laran. Não, então, o serviço a mudança climática que não existe só isso aí, mas o serviço a mudar de vida social e até混jeta. O presidente da autoridade do Turismo Timor-Leste considera a tua combate à mudança climática a responsabilidade de Emma Hutu-Nian, também salvaguarda na fato de o ambiente de Bemaquia. A resposta global vai à ameaça a mudança climática. E a outra que não tem. O governo, mais de, que por lá estão, divideu os jovens, e também o que o mundo lá e o Cireia foi no ar e o município de Zanobá, nós estamos com o apelo ao Cireia para ver o cuidado na natureza, cuidado e o ambiente. O embaixador do assunto climático da República Democrática Timor-Leste afirma que a ONET Timor-Leste coordena as entidades OEUEN o ensaço de serviço a mútuo que ultrapassa o desafio global ligado ao assunto mudanças climáticas. O governo que moleste ratificado com a ONET Timor-Leste sobre mudanças climáticas, o senhor industrial Francisco mencionou, e ratificado em 2006, comecei em 2009, Timor-Libera do mundo, o país 49 na hora, e a libera, e a coordena, e a sair portavoz, para o assunto lá que mostramos. Fato de 2009, estou a falar, até a data que vai agora, e a sair do que matou a sabedoria, o país todo, e o país ele tornece a ter responsabilidade de emissões do tempo passado. Nós, for, assistência técnica, tecnologia financeira, financiamento para o país, esse é o momento todo, incluindo a ONET Timor-Leste. Conferência Nacional de Mudanças Climáticas Badala-Lima, alaú durante o Rondroa, a Rússia quarta, to quinta semana nem. Aderes semenes, bem-vindes semenes, Ziamen.